Aqui eu falo, é o GamerR222 E vocês sabem quem eu sou? Meu sou o... Vamo lá pegar a sala Pode ir pá, é nóis Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Eu vou conseguir, eu vou conseguir E morreu Começou, começou, começou ... ... ... ... Sem nada pra bater Vamo lá, vamo lá Pode ir pá, é nóis Eita Vamo matam, eu vou matam ... Vamo aqui, eu vi uma aqui Eita brula Vou te matar Ai Ai Eita brula Ai desgraça Vou te matar Bilada Eu não tô errando, eu acertei Ah mano, vou falar sério, eu alegre Sumiu Abogada Tá muito bom Isso é muito bom, vamos lá E morreu. Então galera, eu vou iniciar meu vídeo por aqui. Como eu disse, eu tô gravando só pra ter um vídeo. Deixa aqui o like favorito, compartilha, se inscreva no canal. Valeu, falou e eu...